Agora, eu também não posso passar desapercebido a crítica de alguns aqui, que fazem um esforço, vereador Carlos Mesquita, fazem um esforço para colocar a culpa do aumento do governo do Estado do Ceará. Presta atenção, os bolsonaristas se eximem da culpa do presidente Bolsonaro e querem empurrar a conta, o problema e a culpa no governo do Estado. Isso a gente já tem visto, inclusive, em outros debates. Há pouco tempo a gente vê isso na Petrobras. Petrobras que é uma empresa pública ligada ao governo federal, que indica o presidente da Petrobras é o presidente da República, mas aí o presidente da República vai a público e esse discurso é reproduzido, bolsonaristas pelo Brasil inteiro, inclusive aqui na Tribuna da Câmara, como se o presidente não tivesse culpa nenhuma de hoje os combustíveis no Brasil serem os mais caros da história. A Petrobras lucas 106 bilhões de reais para distribuir para os acionistas e o presidente da República diz, não, não tenho culpa não, se a gasolina está a 8 reais, eu não tenho nada a ver com isso não. Aí agora vem aqui o aumento da energia elétrica. Vem cá, quem foi que autorizou a Enel a subir o preço da energia? Quem autorizou? Foi a Agência Nacional de Energia Elétrica. É uma agência ligada a quem? Ao governo federal. Aí vão dizer que o governo federal não tem culpa nenhuma. Tem responsabilidade nenhuma. Aí eu pergunto assim, vem cá, o que é que o presidente Bolsonaro está fazendo em Brasília? Porque nada de ruim que acontece no Brasil tem culpa. Não, o combustível está a 8 reais, a gasolina não tem culpa não. A energia elétrica vai subir, não, não tem culpa não. O gás de cozinha está subindo, não tem culpa não. Inflação, não, não tem culpa não. Não tem culpa de nada. Tudo é culpa dos outros. Não, a culpa é do governo do estado. A culpa é da prefeitura. A culpa é do governo do estado. A culpa é da prefeitura. Eu estou aqui lutando contra um sistema, lutando contra o Supremo Tribunal Federal. Estou aqui lutando contra as forças ocultas. E ninguém sabe direito o que é essa luta que a gente só vê pagando a conta o povo do Brasil.